Situação complicada em São Pedro e Vahí, mais uma vez o supermercado da rede Bom Dia em São Pedro e Vahí é alvo da bandidagem, nesta noite por volta da 1h20 da manhã, olha a imagem do meliante quebrando o vidro destruindo o patrimônio das pessoas honestas que trabalham mas rapidamente a equipe da polícia militar, minutos depois ao roubo, já prendeu o elemento e mais dois comparsas da cidade, São João de Vahí, esse elemento, se não me engano é de São Pedro e Vahí vocês estão vendo o tijolo que ele usou para quebrar, também nos pontapés olha a agressão lutando contra a porta de vidro, lamentável e essas imagens aí é exclusiva do blog do Joe, conseguida aí por fonte segura aí, via WhatsApp, né levando essa imagem para você, deste bandido, este meliante que pena que a lei protege ainda essa bandidagem, né ele foi preso aí, esta madrugada, né mas logo em seguida aí, dias depois, vai estar solto na rua praticando novamente aí, esses atos de vandalismo, roubando, destruindo, né que situação que se encontra, né, este país nosso, né o cara rouba, destrói e a lei protege ainda a bandidagem e isso foi mais uma informação do blog do Joe levando em primeira mão para você essas imagens lembrando vocês que venha e compartilhe essas imagens e curta o nosso canal no YouTube ou nossa página no Facebook e este foi mão plantão do blog do Joe direto de São Pedro e Vahí para o mundo